E posso falar o que é foda? O segurança não deu uma risada, palmas pra esse cara. Pronto, show inteiro. E é muito legal ter segurança surdos aqui em Londrina, eu acho maravil... Demos uma risada! Nome? Deia. Não é seu nome, não é. Deia, Andréia é seu nome. Tá no meu face. Tá no seu face, tá. Você tem esse namorado aqui? Aqui, na cidade? Não, aqui no palco, porra, óbvio. Não, eu não sei, porque eu não sei todo mundo que tá aqui. Porra, mas... Caralho, velho! Porra! Tudo bem, moça? Adorei, sorrindo, feliz. Nome? Clara. Clara. Racista. Claramente. Puta, pai é racista. Quando a menina chama Clara, é que o pai é racista. Clara, graças a Deus! Tipo, caralho, velho! Clara, você faz o que da vida, Clara? Eu estudo psicologia na UEL. Na UEL? UEL é uma faculdade? É muito nome bom. UEL! UEL! Não é o nome, não dá credibilidade. Não sei se estuda, não. UEL! Clara, você namora casada? Eu namoro. Seu namorado tá aqui? Não. Ele tá na UEL! Seu nome? Giovanni. Giovanni, você faz o que da vida? Nada. Só trabalho. Mas não é bom esse perfil, o cara não faz nada. O que ele vai ter no Facebook? Nada. O que tem no seu... Tem o quê? Tem o quê? Fala aí. Só bosta. Só bosta. Tem de tudo. Só bosta. Nome? Bruno. Bruno, faz o que da vida? Trabalho, só. Porra, mas trabalho em quê? Vamos ser específico, Bruno. Arte-finalismo. Arte-finalismo. Conhecido como? Ah, eu mexo com encaixe de mercado. Olha só. Não falha. Quanto mais é foda o nome da profissão, mais merda é o significado dela. O que você faz da vida? Eu sou gestor de pequenas empresas. Traficante. É isso, assim. Ele dá uma volta pra falar o que que é. Nome. Meu nome é Caio. Caio, você faz o quê da vida, Caio? Eu sou escritor, poeta e estudante de psicologia. Tô lançando um livro aqui, deixa eu aproveitar e fazer um merchan. Caio foi muito inteligente e acabou de perder o lugar porque fez um merchan. Pode voltar pro seu lugar. Muito obrigado. Não é brincadeira, pode ficar. Eu queria que ele fosse, mas ele ficou. Bom, você é um poeteiro. Exatamente. Há tempos não lembro mais o que é que eu procurava. Sonhava em ter um navio, só alcancei uma jangada. Vai tomar no cu, Caio. Você namora, Caio? Namoro. Cadê sua namorada? Aqui. Tá aqui, sua namorada aqui. Conquistou através da poesia. Pior que foi. E como é que você tirou ela da pai? Como é que foi, assim, quando... Você faz uma poesia usando suas vogais. Ah! 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 Maravilhoso. Vamos através dos aplausos, então. Ele que é poeta. Ruim. Palmas pro último candidato. Entra aí no Facebook, velho. É meu grande amigo, que é o Caio. Caio, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou dar uma volta aqui. Eu vou dizer uma vez... Eu quero estar cheio de poeta, velho. Eu vou dizer uma vez. Quando você não escolhe um lado, você fica do lado do opressor. Minhas poesias são melhores. Que esta bosta. Que escreveste. Trilhas pelo parque da Costa do Sol. Esse cara é o artista que fez a capa do meu livro. Julgaram meu livro pela capa. Ou seja, ninguém comprou. Cristina Damas. Você vai falar em forma de poesia. Cristina Damas. Cristina, você parece uma latrina. Não sei quem te amas. Cristina Damas. Eu queria ser poeta. Mas poeta não posso ser. Pois poeta pensa em tudo. E eu só penso em maconha. Você tem alguma coisa de poesia aqui? Poetas do sofá. Olha. É isso mesmo? Vai ter uma tetinha assim, já do nada? Acho que já li algo sobre você. Sentado aqui, eu observo bem. Pessoa já uma vazia. Histórias melancórias sobre amor. Dormi no meio. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. O cara da capa do livro mandou coisa no Messenger. Vamos lá. Não mexe nessa porra, não. Boa noite, Caio. Não entendi sobre julgaram seu livro pela capa. Explicarei. Digo. Explicar-vos-lo-ei-vos-lhe. Através da própria poesias. O cara não sabe falar. O livro-te que trouxestes-me para ilustrar-te-lo-ei não passarão de objetos coloridos. Nada mais, nada menos. Apenas a sofreguidão daquele que porventura nos acompanharão-lo-ei-vos-quedo-me nestas linhas. Ah, linhas. E mandei. Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes, músico-bano. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubeula, tuberculose, anemia. Rancor, se eu gosto dessa música, velho. Bosta. Isso é um plágio. No meu livro. Caos e meio a calma. Eu já escrevia sobre isso. E olha que meu livro é de junho. Aldo, Aldo respondeu. Cara, ainda não entendi. Não estás preparado para a poesia. Este é o grande problema. Explicá-lo-ei-vos-irão. Ah, coração. Quase ninguém vê. Eu amei te ver. Eu amei te ver. Isso é Tiago York. Grande cantor e poeta. Poeta? Até quando a poesia ficará ao cargo de poetas? Ah, poesia. Entre a lho e rei lhe dizer, diz. Que não convencido estou lhe. De tamanha tentativa lhe. Foda-se. É legal o cara lendo isso. Obviamente ele falou, caralho, mais um poeta maconheiro que eu listrei um livro, velho. Vamos fazer o seguinte. Vamos bater um papo através das coisas que estão no seu livro. Vou pegar um trecho do seu livro. Tua pele nua. Maravilhoso. Vai ser assim. Tua pele nua, cada traço, cada curva. Cada curva. Perfeita para cada toque das minhas mãos. Gostaste? Estava no banho pensando em ti. Aldo. Mas a capa atrapalhou o entendimento das suas poesias pelas pessoas? Ou as pessoas que não entenderam o simbolismo? Explicar-lheirão-zos. A capa ou copo? A culpa. De quem é a capa? Da culpa ou do caos? Ou do copo? A culpa é da copa. Ronaldo. Giovana de... Hum, mulher. Vai, lê uma para mim aí. É menor de idade, hein? Então vamos para a próxima. Eba. André... KKKKK. Gostou. Moá, rá, rá. Punheta-te-lhe. Hã? O que aconteceu? Explicar-lhe... Erei... Zão. Estive aqui ou estive lá? Não sei onde estive. Não sei onde estiver. O importante é que estive. Steven Seagal. Aldo. Então não existe culpa. Existe apenas a capa e as poesias. Ele tá levando a sério, velho. Existem as pessoas que não olharam para a poesia. E não olharam para a capa. Já que a capa não faz um livro. E nem as pessoas devem ver o livro apenas pela capa. Ou não. Cara, não entendi nada que escreveste. Então empatamos. O que é empatar? É perder a vitória? Ou ganhar a derrota? Empatar tem a ver com o pato? O que o pato tem a ver com o empate? Quem vai pagar o empate? O pato? Quê, quê. Jéssica também é menor, né? Não, a Jéssica é maior. Jéssica é maior? Vamos na Jéssica, então. Abre uma poesia aí, vamos lá. Sou sensível. Sou viado. Vamos lá. Chorona. Chorona. Curiosa. Curiosa. Evito falar em público. Evita falar em público, sua trouxa do caralho. Por causa da timidez. Tá tímida, né? Em prosa, contei a minha história. Não entendi. Quem que é escritor aqui, além do André... Ana Maria. Ana Maria? Ela fez a sinopse do meu livro. Olá, Aninha. Tudo bem? Com vós me ser. Carles. Ua, tá doido? Doido de tesão. O que é estar doido? Adoecer, diz. Nada a ver, tá muito errado. Vou dar um soco na sua cara, você vai ver. Se é pra socardes. Socardes, meu prebúcio. Ana Maria. Tá indo. Tô com uns problemezinhas, não mando antibióticozinhos, mas tô indo. E você? Queria te mostrar uma poesia nova que escreviste sobre você, sobre nossa amizade. Vamos lá. O que é o inferno? Inferno é te conhecer, diz. Inferno é viver, diz. Ao seu lado. Demônio? Diabo? Diaba? Dia a dia? Não saber, diz. Que é encontrar-te. Pessoa ruim. Mas ser ruim é bom? Ou é bom ser ruim? O que importa é que com você nada fica bom. Apenas a minha dor. A minha dor de terdes. E terdes, de terdes, te aceito tendo a mim. Apenas a mim. Votem Kader. Aldo. Estou vendendo o seu livro na minha livraria. Já tinha visto? Minha obra não é comercial. Minha obra não visa o lucro. Minha obra visa apenas comer mulheres. Um grande abraço do amigo Caio. Cadê sua namorada? Taquinho. Qual o nome dela? Paloma. Paloma. Escreva algo pra Paloma. Escreva um poema pra Paloma. Abre aí. Lê aí. Vou, vou. Vai lá. O couro da pica. O couro da pica. Estica. Estica. Só de pensar na tua língua. Arroba Aldo. Vai ler. Poesia que pensei em ti, grande amigo de bela língua. Aldo. Então tem lucro? Que ela proporcione que você, como muitas mulheres, um abraço. Ele tá putaço. Abraço não é permitido no meu conceito. Quero teu corpo nu. Aldo. Seu corpo nu me inspiras. Não sua arte. Seu corpo e seu olfato. Na minha glândia. Se ele colocar uma carinha feliz, eu vou ficar com muito medo. Ele visualizou e falou... Será que glândia é a cabeça do palma? Sim, Aldo. Glândia é a cabeça do meu pau. Valeu, meu camarada. E devagar com a mescalina. Cara, esse cachorro tá muito olhando assim. Eu não quero participar do seu Facebook. Eu não tô feliz. Olha isso. A gravata. A gravatinha, né? Compartilhar com... O que é amar sexualmente? O cachorro é amor. O cachorro é vida. O cachorro é dócil. Mais que mulher. Cachorro, sempre te amarei. Sempre te terei. Hoje é dia de sexo. Hoje é dia de quatro patas. Cachorro, fica de quatro. Cachorro, lambe o próprio saco. Por que não lambeste? O meu. Hashtag chupa paloma. Senhoras e senhores, palmas aqui pro Caio. Que é muito gente boa. E lembrando, a partir de agora eu não sei o que pode acontecer. O show foi até aqui. Gostaram do show? Até aqui. Vai tomar no cu. Bom, daqui pra cá. Obrigado. Posso falar um negócio? Eu odeio essas palmas. Porque eu escrevi uns textos. A galera falou, ah, legal esse texto. Falei, vai tomar no cu. Bom, gênio. Esse cara... Obrigado. Obrigado. Obrigado.